Então, a gente tem um bloquinho aqui, que é o final, que é um bloco da fofoca. Eu gosto de fofoca. É, a gente quer só amenidades e não tem mais nada sério agora. É isso. A primeira delas é, você iria pro BBB? Eu iria com toda certeza, absoluta. Eu já fui chamado pra correr atrás de galinha. Mas eu falei, de galinha já basta eu, já... De galinha já basta a Lelecha que eu corro atrás direto. Não quero galinha não, eu quero BBB. BBB, gente, a maior vitrine do mundo. E eu tenho... E uma coisa que eu falo em todos os lugares é que... Lógico que a gente vai BBB, a gente quer ganhar o prêmio, óbvio. Mas eu quero, com toda certeza, contar a minha história. Da onde eu vim, aonde eu quero chegar. E não só a minha história, uma história de vida da minha mãe. Que é uma mulher que não teve tanta oportunidade. Mas as poucas que ela tiveram, ela soube agarrar. E é muito sobre isso. Eu quero muito que as pessoas conheçam o Yarlis, sabem da história dele. É muito sobre isso, eu tenho muita vontade. Agora fez muito sentido, porque tipo, você no BBB... Provavelmente ganharia. Tu acha que eu ganharia? Não, porque isso é divertido. Você ficaria na festa, seria engraçado. Eu acho que tudo ia depender... Da minha língua? É. É. Da língua de chicote. É, porque eu falo, amor. Ah, é? O quê? Se eu ficar acumulado com o negócio, parece que eu fico passando mal. Eu falo e eu só paro de falar quando eu realmente falo tudo que eu acho que eu falei. Eu sou muito assim, eu não fico em cima do muro, não. Ah, mas isso é bom também. É, é bom, é bom. Mas também é ruim. É. E também é ruim, porque imagina eu falo... Talvez lá na casa não gostassem de você. Pois é, tá entendendo? Mas eu sou, eu não fico em cima do muro, não. E eu sou aquela pessoa, tu procura, tu acha. Eu não procuro, não. Porque eu sei que eu acho. Mas se procurarem, acha. Eu sou bem assim, eu não sou aquela... Ai, gente, deixa, o tempo revela e... Mas você é barraqueiro, barraqueiro? Eu posso revelar agora. Eu sou barraqueiro. Mas eu não faço barraco à toa. Ah, então. Eu faço barraco quando realmente é pra fazer. Por exemplo, aquele babado lá do... Que já passou, eu sei que passou. Aquele babado do Lucas, que a Carol pede pra ele sair da mesa. Se eu estivesse lá, eu ia dizer assim, jovem, é isso. Até a dona da mesa, ele vai comer aqui, bora. Como é que sai? Quando eu ver que tu comeu, tu te ir embora. Bora, Carol, vaza, rala peito. Eu sou assim, pior que eu sou assim. Não sei o que eu faria diferente. E não teria como eu ficar só olhando. Não é de mim, eu sou assim, toda... Eu sou assim, real. Será que quando a gente não tá lá, a gente não fica meio... Fora? Não sei. Porque eu fico pensando assim, acho que a gente não... Todo mundo diz isso, né? É que eu acho que a gente não tem a dimensão lá dentro do que a galera tem fora. Aí, eu chego lá e durmo igual a Pocah. Urra! O pessoal acaba com a minha raça. O pessoal, nossa, sua DM vai ser assim, ó, terrível. Tá dormindo, queijo de tarde, acorda! Corre, corre! É, isso é isso. Já é isso, tá no paridão, ué. Bicha, tu imagina. É, a Beyoncé, vamos mandar o fandom da Beyoncé. Não, eu quero entrar na BBB, só se eu for mais famosa que a Beyoncé. Nível Beyoncé. É nível Beyoncé. Eu quero chegar no Mac, as pessoas pedem uma foto. Eu quero chegar, eu quero poder comer o Mac, eu não consegui. Não consegui sentar. Exatamente, é sobre isso. Gente... Eu amo. Tá, beleza, beleza. Ó, cala de boca. Então, BBB, você entraria? Eu entraria com toda certeza. Tá. E eu ainda voltaria no Boninho. Eu falava, vai, pare, então é tu, Boninho. Fica. Quem comanda esse programa sou eu. Eu amo... Ah, eu amaria, acho que seria tudo. A gente tá fazendo uma seleção, na verdade, pro Boninho. Porque todo mundo que senta aqui, a gente pergunta se entraria. Então, ele já tá... No final, ele pega o casting do Jack Huston, todo mundo que veio. Não vai, não vai. E ele... Ó, esse aqui topa, esse não topa. O John Drops falou aqui ontem que ele foi convidado pra temporada da Manu e ele não topou. Olha! Imagina, John Drops. Não, isso seria uma baita de uma temporada, né? Uma temporada incrível. Imagina o John Drops com aquele grande corpão. Na piscina, eu e ela, bem empinadona. A mamuxa, a elefante. Uh, ia quebrar tudo. Ia ser recorde de audiência. Sabe o que eu fico pensando também? É que, tipo assim, não depende só de mim, né? E se, tipo, for um monte de gente que nada vê? É, exato, exato. É o elenco todo, né? Tem que fazer um match com todo mundo ali, né? Dizem que o elenco é como se fosse um quebra-cabeça. Cada um complementa um outro, né? Mas falaram que esse daí não complementou nada ao último. Mas eu acho que todo mundo entrou com o Freire de mão puxada. Eu falo isso sempre. Por causa da temporada da Carol. Teve uma pessoa que eu me decepcionei, assim. Mas eu sei que foi uma expectativa minha. Por exemplo, eu acho que o Nordeste, a gente é muito afetado. A gente sofre muito preconceito só em ser do Nordeste. Então, as pessoas que crescem no Nordeste, a gente fica muito feliz. Parece que todo mundo torce por você. E eu me lembro que quando eu comecei a aparecer na internet, as pessoas sempre me mandavam muita mensagem. Eu tenho mensagem do safadão, tipo, me desejando coisas boas. Carlinhos, Tirulipa mesmo. E eu achava o Vini maravilhoso. Eu acho ele maravilhoso. E ele é do Crato. E eu sempre quis conhecer o Crato. Eu falava, quando esse menino sair, eu quero conhecer ele. Quero ser amigo dele. E aí, a gente já… Eu já fui participar de várias lives dele. E o amigo dele falou… Vini, você conhece o Yarley, não sei o quê? Ele fala, quem é Yarley? Não sei quem é. O menino que manda áudio. Ele, hum, sei não. E aí, mudava de assunto. E eu, Lelecha, é impressão minha ou ele não… Lelecha, eu acho que eu… Tá bom, então. Deixa quieto. A Lelecha tá em todas, né? A Lelecha tá em todas. A Lelecha tá comigo sempre, do meu lado. Eu tô no banheiro, eu vejo uma coisa. Eu, Lelecha, corre, Lelecha. Olha isso aqui. É tudo. Quando a gente acorda, eu já acordo no meu quarto. Eu, ó, Lelecha. E a Lelecha tá lá, fazendo o seu bom café. É, é. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu não consigo viver sem a Lelecha. Ai, que fofinha. A Lelecha tá aqui, tá? Um fofo. Bem pomposa. Às vezes você fala umas coisas, ele só faz uma olhada. Só faz uma cara, eu olho assim pra ver se eu posso falar. A próxima é, você manda nude? Eu mandava. Eu mandava e tenho até medo, se um dia eu entrar no BBB, de um vídeo vazar. Porque tem um vídeo meu, que eu tô lá, uma coisa assim, bem… No picolé do gangorro. E aí, eu falo, gente, onde é que foi esse vídeo? Onde é que tem esse vídeo? Eu não sei se eu perdi o cartão de memória. Não sei se, aonde tá esse cartão de memória. Mas tem um vídeo. E eu fico louca, preocupada nisso. Mas eu não mando mais e eu não gosto de receber. Eu não gosto de receber. Você não gosta de receber? Não, gente. Porque você bota lá, pode falar ou não? Você bota rola, você vê várias rola na internet. Você bota por aqui, você vê. Isso não me encanta, não me dá tesão. Eu não sinto tesão nisso. Você vai do mistério. Eu gosto de um mistério, eu adoro um mistério. Uma coisa tipo assim, ai, quantos centímetros? Ai, não, meu Deus. Mas eu não gosto muito de nude, não. Eu gosto mais de conversar, chamada de vídeo. Entendeu? Que romântico. Eu gosto, eu gosto. É, chamadinha de vídeo. Nossa! Imagina o garçom e a mulher na chamada de vídeo. Deus me livre! A gente abre na chamada de vídeo. Ela foi você que ficou com o meu marido. Seu marido ficou com o game. Não, mas… Gente, chocada com essa história. Essa história é maravilhosa. Eu gosto muito. É que eu e a Lelé já faz muito. Às vezes, a gente tá distante um do outro, por exemplo. Ela tá numa cidade, eu tô em outra. Eu ligo em chamada de vídeo pra gente tomar um vinho junto ali, só no virtual. Então, eu gosto disso. Eu gosto de conversar, bater papo. E eu sinto muito falta disso, eu não vou mentir. Eu sinto muito falta de conversar com alguém. Tem hora ali que eu falo… Acho que eu vou ter que deixar a Lelé respirando. Porque eu seguro ela, eu começo a falar, ó. Hoje a gente tava meio que discutindo um pouquinho. Porque a Lelé falou assim, ó… Engraçado, tu me pediu conselho pra esse negócio aqui. Aí eu falo, quando vai ver, tu já virou a página. Parece que a pessoa não te fez nada. Eu, amiga, calma, amiga. Eu sei o que eu tenho que fazer. Ela, não, mas se você falou pra mim, você me deu a abertura. Eu falei, Lelé, Lelé, está fechada as portas. Não tem mais abertura em mim, né? A gente ficava se atracando. Mas a gente sempre é assim, muito unido. Quanto é o signo, Lelé? Gêmeos. Gêmeos fala também. Eu sou câncer, eu sou câncer. Mas gêmeos fala também. Gêmeos é do falar. Pois é. O ascendente em gêmeos. Ah, você é o ascendente em gêmeos? Não, o meu ascendente é escorpião. O dele. O ascendente em gêmeos? É, o dele. Nossa, gêmeos… Nossa, você fala bastante, então. Você tá quietinho. Ela fala pelos cúteros. Ela falou, Lelé, chega, Lelé, stop music. É babado. Tá, o próximo é… Qual a sua diva pop preferida? Ai, por favor. A minha diva pop preferida é Anitta. Eu sou cadelinha de Anitta. Eu sou louco. Propagadora da palavra. Ai, por favor, por favor. E sou muito louco por Miley Cyrus. Que é desde a minha infância, né? Eu queria ser a Hannah Montana. Eu me via a Hannah Montana. Eu falava, gente, eu quero ser essa menina. Que uma hora ela é uma estrela, e uma hora ela é anônima. Mas eu amava, mas eu sou cadelinha de Anitta. Eu acho essa mulher incrível. Tanto como empresária, como artista também, em todos os sentidos. Eu me lembro que eu fui pra casa dela. Amor! O meu celular vivia desligado. Nem tocava. Foi assim, a gente foi pro bloco da Anitta. E sabe quando você fala com uma pessoa que você não tem noção que você tá falando com ela? Toda vez que ela mandava mensagem, era um ataque árduo que eu tinha. E aí, eu me lembro que eu falava assim Anitta, eu quero muito pro seu show. Mas eu não quero, tipo, que você me dê ingresso. Porque já tinha uns babados que ela odeia quem pede ingresso, né? Eu falava, eu não quero ser essa pessoa. E ela fala. E aí, eu falava, mas eu não quero ficar te incomodando, falando sobre isso. Ela, não, você não me incomoda, não. De boa, tranquilo, pode falar. E aí, deu certo, eu fui pro show. E aí, o David foi me pegar. E aí, o David do Brasil disse assim Amigo, ó, a gente vai lá na casa da Anitta. Mas antes da casa da Anitta, a gente vai ali na Juliana Paz. E eu, assim, tranquila, ele é. Aí eu já peguei meu celular, eu já desligar, ó. Desligar meu celular, eu botei ainda a bolsa. Quando eu cheguei na casa da Juliana, a Paz da Juliana. E a Arley já fazia, assim, eu chocada. E eu fingindo costume. Aí, maravilhosa, como é que você tá? Ela, vamos fazer um TikTok. E a gente gravou um TikTok daquele negócio do... Piranha, Serpente, Cobra, aquele áudio, né? E aí, foi nós três. E de lá, a gente foi pra casa da Anitta. E eu me lembro que eu já tava... Quando eu entrei na sala dela, a família dela já me reconhecia. A tia dela tinha até me chamado pra beber uma cerveja. E eu fui beber cerveja com a tia dela. Vi a Anitta, a Anitta falou comigo assim, também super bem. Mas eu me lembro que a primeira vez que a gente se viu foi numa festa. A gente tava numa festa, eu tava com o meu empresário. E eu sou o tipo de pessoa que se você foi comigo, você volta comigo. Se aconteceu um problema contigo, aconteceu o problema comigo. Nós tá junto e misturado. E aí, me chamaram e falaram assim, olha, o pessoal da Anitta tá te chamando ali pra ir pro camarote, não sei o quê. Eu falava, tá certo, mas eu tô com o meu empresário. Tem mais um ingresso? O pessoal, não, só tem um teu. Eu falei, ah, então eu não vou. Porque eu vim com ele, eu não vou deixar ele só, não vai ser legal pra mim. E aí, o pessoal, não, pois tá bom. Aí eu falei, não, mas aqui tá ótimo o show. Tô vendo ela, tá maravilhosa, arrasando. Fico aqui dançando. Eu gosto de fazer só pra dançar. E aí, beleza. Depois de uma hora, depois, o equipe dela me deu dois ingressos. A gente foi. E aí, eu tava dançando com o boy. Eu não sei se vocês lembram, teve um vídeo que viralizou dela. Pedindo pro boy abaixar o óculos pra ela ver. E era um amigo meu, que ele é lá de Dubai. E aí, eu tava dançando com ele, né, que a gente tinha ficado amigo. E eu dançava pra ele, e ela olhou assim, ela disse assim, ó. Não, vem pra cá! E aí, eu subi no palco, dansei com ela, joguei a bunda. Ela ficou em cima de mim, jogando a bunda dela. Gente, foi mara! E ela ficava assim, em cima de mim, a bunda dela assim. Eu ficava cheirando a bunda dela, um cheiro de chiclete, bicha. E aí, é tudo. A bunda da minha tem cheiro de chiclete, gente. Tuti-fruti. Olha! Eu ficava assim, toda de quatro, jogando a bunda dela aqui em cima de mim. Eu... Gente, que cu cheiroso. Eu ficava em pânico, eu ficava em pânico.